Até o dia 27, o ritmo neste setor do Fórum Eleitoral de São Luís vai ser corrido Todos estes funcionários e técnicos estão trabalhando na carga e no lacre das urnas eletrônicas que vão ser usadas no dia 2 de outubro Todo esse serviço é feito em audiências abertas a quem se interessar Mas muito mais importante ainda para os candidatos, partidos e coligações São convidados os partidos políticos, as coligações para fazerem presentes, o juiz eleitoral, o promotor eleitoral No total, são mais de 2 mil urnas eletrônicas que serão usadas durante as eleições 2016 em todo o Maranhão No primeiro dia de carga e lacre, as urnas que passaram pelo processo foram a segunda, a terceira e a décima O primeiro passo era separar as urnas e todo o material necessário Além da urna, outros dois equipamentos eletrônicos são utilizados Está sendo colocado este cartão aqui em cada uma das urnas É ele que contém todos os dados dos eleitores, da sessão e de todos os candidatos Logo após que a eleição é encerrada, este outro cartão aqui é inserido para coletar os dados da votação É esse material que é levado até a junta eleitoral para que os dados sejam transmitidos para o TRE O lacre só é colocado na urna depois que o cartão é inserido A importância de todo esse procedimento é pela garantia da lisura do processo eleitoral Eles são inseridos na urna e eles não têm mais nenhuma interferência externa de internet ou qualquer outro dado Quando chega na sessão, esses dados são checados novamente pelo presidente da urna Que é retirado o relatório que é chamado de zerésimo Onde comprova e se registra que todos os candidatos estão inseridos na urna e que tem zero de voto em cada um Obrigado